Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir estudar conosco a Palavra de Deus, a ver o que o Senhor tem feito na linha da história, como que Deus não perdeu o controle e jamais perderá todas as coisas em toda a história, principalmente na história de Israel. E Israel, como nação, precisava ter leis, precisava ter a sua Constituição e precisava ter um legislador. No programa de hoje, começaremos sobre o legislador de Israel e a importância das leis de Israel para todas as nações da Terra. Tenha seu coração aberto para ouvir a voz de Deus através deste programa. Os Gideões já estão começando. Muito bem, sabemos que quando Deus faz algo, Ele faz de uma maneira perfeita. Tudo que Deus fez, quando Ele criou todas as coisas aqui no primeiro capítulo da Bíblia, Deus colocou ali o Seu selo de controle de qualidade, dizendo que era bom. E o Deus que era bom, e o Deus que era muito bom. Tudo que Ele faz é perfeito. E Deus não faz nada para deixar jogado às praças, para deixar jogado por aí. Quando Ele chamou Abraão, e quando Ele planejou levantar uma nação de Abraão para abençoar a todas as nações da Terra, para abençoar a todas as famílias da Terra, Deus tinha um propósito. E Deus cumpriria este propósito. E Deus faria exatamente aquilo que estava no seu coração, o propósito dEle haveria de se cumprir. Deus haveria de cuidar, de zelar por aquela nação, e ela haveria de ser uma bênção para toda a Terra. Por isso, Deus estabeleceu leis para a nação de Israel. Depois de 400 anos mergido, 150 anos sob a servidão de Faraó, construindo as duas cidades celeiras de Pitom e Ramsés, Deus levantou Moisés para libertar Israel da escravidão e levá-lo à Terra Prometida. Moisés, ele vai ser não apenas alguém que vai conduzir o povo, mas vai ser alguém que vai estabelecer marcos para o povo. Moisés vai ser usado pelo Senhor para subir ao monte, para estar durante 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, falar face a face com Deus vivo, com Deus Israel, com Deus Altíssimo, com o grande Al-Shaddai, o grande Eu Sou. E receber dele as tábuas escritas com o dedo de Deus, com o fogo do Senhor, as tábuas da lei, os dez mandamentos. Nós sabemos que Moisés sobe ali no Horebe, e é uma história muito linda. Deus se encontra com Moisés no monte Horebe. Onde uma sarça ardia com um fogo sobrenatural, que era a presença do próprio Senhor. O que encantou Moisés, o que foi maravilhoso, não foi apenas uma sarça pegando fogo, porque isso era comum no deserto. A umidade do ar é muito baixa no deserto, e incêndios eram comuns no deserto, no Negev, ao sul, de Canaã, próximo ao Midian, ou próximo à fronteira do Egito. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquele fogo não precisava de combustível. Se, por exemplo, colocarmos fogo em uma folha de papel, o fogo vai durar enquanto durar o papel. Acabou o papel, acaba o fogo. O fogo precisa de combustível. Mas aquele fogo que estava sobre a sarça, ele não consumia a sarça, ele não queimava a sarça, ele não precisava de combustível para existir. Era um fogo sobrenatural. E Moisés vai naquela direção, naquele fogo sobrenatural, que era a presença do próprio Deus. E ao aproximar-se, ele ouve, Moisés, Moisés. E o Senhor se revela a ele. O texto de Êxodo, capítulo 3, de 2, de 5 a 10, nos diz o seguinte, Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. O que chamou a atenção de Moisés era aquele fogo sobrenatural, a presença de Deus. Talvez você ligou a televisão e você passou por vários canais, e de repente você parou aqui na rede super, não porque talvez o canal seja algo tão diferente dos outros canais, em tantos sentidos, mas há algo diferente. O fogo da presença de Deus. Há algo que te atrai, há algo que nos fala, a presença do Senhor. E Moisés, ao chegar, o texto nos diz, Deus continuou, não te chegues para cá, tira sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vem agora, e te farei, e te enviarei a faraó, para que atires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus tinha uma tarefa para Moisés. A tarefa era tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Era uma tarefa muito grande, uma tarefa muito maravilhosa, e Deus preparou Moisés para isso. Deus preparou Moisés no Egito, aqueles 40 anos, preparou Moisés no deserto de Midian, por outros 40 anos. Moisés estava pronto, aos 80 anos, para tirar o povo do Egito e levá-lo para a terra prometida. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito através das 10 pragas enviadas por sua mão. Somente através de uma força muito poderosa, somente através de uma estratégia muito forte, o faraó deixaria sair o povo. Ele tinha 2 milhões de pessoas ali, morando nas suas terras, na terra de Gózen, com mão de obra escrava. Através de Israel, o faraó Ramissés construiu as duas cidades celeiras, a cidade de Beton e de Ramissés. E Deus envia aquelas 10 pragas, e o povo então sai, depois da última praga, da morte dos primogênitos. E no deserto, no monte de Deus, naquele mesmo monte de Horebe, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos para o seu povo. Interessante, que foram 10 pragas, 10 deuses do Egito que foram julgados por Deus. E houve a revelação de que não eram deuses, que só o Senhor é Deus. Em cada uma daquelas pragas sobre o Egito, Deus estava mostrando, por exemplo, a primeira praga foi sobre o rio Nilo. Eles tinham um rio com vida para eles. E Deus mostrou que estava ali a morte. Deus deu a Moisés também 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos seriam a paz e a constituição da nação que serviria ao Senhor. Você conhece os 10 mandamentos? Como é importante conhecê-los e vivê-los para se ter vida e vida eterna. Mas só podemos viver esses mandamentos no poder do Espírito Santo. Tendo Jesus habitando em nós. E você pode tê-lo agora mesmo, orando comigo, sinceramente. Feche seus olhos, cura sua fronte, se for possível, seu joelho. E ore comigo dizendo, Senhor, reconheço que sou um pecador e tenho vivido longe dos teus caminhos. Reconheço que não tenho feito as coisas da maneira correta. Mas eu te peço perdão e te peço, entre na minha vida, lava o meu coração, dá-me um novo coração, dá-me o teu Espírito Santo e ajuda-me a viver em santidade. Eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O Senhor ouviu a sua oração e o Espírito Santo veio, veio a quitar em você. Seja pois fiel. Compre uma mídia. Estude a palavra de Deus. E até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permite. E até o nosso próximo programa, se o Senhor nos permite.